Pessoal, a paz do Senhor, nós estamos saindo em mais uma viagem missionária Aqui pra trás já está ficando Belém Nós estamos aqui na Na balsa São Domingos E vamos em mais uma viagem missionária na ilha de Marajon, no Pará Mostrar pra vocês aqui a balsa A carregada de produtos, de mercadoria E é isso aí irmãos, estamos indo em viagem missionária, que Deus abençoe a todos Aqui é o pastor Roma Martins, um grande abraço a todos Amar, senão Amar, senão Amar 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 Vamos lá. Vamos lá. Aí é o fundo aí da imagem Belém.